Tamo junto pessoal, o agro nosso tá aqui ó, na horta do Tieta em Jundiapeba, e aí Tieta? É isso aí rapaz Vamos acompanhar o trabalho dele aqui de limpar os canteiros da plantação de alface dele, é isso? Isso aí Ô Tieta, quanto tempo faz que o senhor plantou esse alface aí? Uns 15 dias Já tem 15 dias? E o mato veio que vem hein Tieta? Rapaz A primeira catada né, na verdade que você faz dele? Depois vem mais um ou mais duas Às vezes quando for limpar de novo, às vezes tem que ainda catar de mão, quando ele tiver grande Ah é Tieta, vai Eu vi lá na frente Aí depois não passa mais inchadinha, só na mão Só na mão E Tieta, ele pequenininho assim tem que ter um cuidado, uma manha danada né? Pior hein Senão o cara Corta o bichinho O cara corta mesmo Tieta, é um dia com muito sol, outro dia chovendo e como é que está a sua irrigação aqui? Você irriga normal ou agora você está dando uma segurada por conta da chuva? Quando chove não molha não, agora quando está sem chover tem que jogar né? Tem que jogar né? É, plantinha nova principalmente Tieta, e o que o senhor tem plantado aqui na sua horta? Alfa, salsa, cebolinha, coentro e um pouco de brócolis por enquanto Ah, e tudo ali para trás Ali para cá Aqui eu tenho que fazer uma variedade É bom né Tieta, também plantar variado Uns tempos atrás que era mais controlada as coisas aí compensava você plantar uma cultura só porque Era melhor colher né? Na hora de colher também você não tinha que estar se destacando um lugar e outro Colher uma coisa era só aquilo Mas agora quando está meio devagar tem que dar uma variada Ah Porque o cliente que vem às vezes não quer só uma coisa, quer mais aí Tieta, aqui o senhor trabalha com cooperativa essas coisas ou não, é mais feirante mesmo? Mais feirante, até tem a cooperativa mas por enquanto eu não sei nem se eu vou querer fornecer para a cooperativa esse ano Ah tá Não sei não, já vê as coisas como é que fica mais para frente Tá certo Como é o nome do canal no Youtube? O canal se chama O Agronosso Ah Eu vou mandar esse videozinho que eu vou postar hoje Aí eu vou mandar o link para o Rogério, o Rogério manda para o senhor Eu gravando aqui ó As formigas me atacando, eita dona Olha lá E um monte hein E é daquela pequenininha Eita, até eu aqui que está fazendo a boca aqui Filho da mãe Uma dessas grandonas me pegou ali rapaz, o negócio foi ruim viu, ela estava meio avenenada Nossa Aqui é onde a Tieta tem uma plantação de coentro Coentro vem pequeno nessa época do ano E dá um preço danado Enquanto isso, pisei no formigueiro de novo E esse é grande hein Senhor amado O bicho afritou minha perna todinha Então para reformar essas daqui né Essas quatro logo daqui do meu jeito Não abriu as cubas que já fizeram Quatro, cento reais Olha lá Vamos pegar aqui Quem pegou uma Não estraga a faça as coisas Eu vou pegar aqui uma Eu vou pegar aqui uma Agora ela já vai aumentando mais já Não 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 E ao final, vixi, não tem que chegar a César de Sousa lá não. Uma horinha de trabalho, ele e a esposa limparam um, dois, três, quatro canteiros muito bem limpinhos e fizeram a pausa para o almoço. Sigam nossas redes sociais, arroba o agro nosso, tamo junto. Aqui no Youtube tem o nosso Instagram e o nosso Facebook e o nosso Twitter. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho